Me lembro tanto de você Tinha quem pedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Perdure o meu fracasso e volte, volte para mim Me lembro tanto de você E chego até pensar que é sonho meu Não posso admitir que eu deixei você partir Tinha quem pedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim Não posso admitir que eu deixei você partir Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim Volte para mim Volte para mim Volte para mim Tive um sonho esquecido no azul Volte para mim Sonho bonito que nunca eu pude esquecer Pois eu sonhei Pois eu sonhei que voava no céu infinito Sem que ninguém lá embaixo ouvisse o meu grito Voarei Cantarei No azul pintado de azul Voando do norte pro sul A sonhar apagar Vendo o sol se deitar no azul Carregado de azul Eu tive a impressão que escutava no espaço sem fim Melodias divinas que os anjos cantavam pra mim Voarei Voarei Oh, oh, oh Cantarei Oh, 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 oh No azul pintado de azul Voando do norte pro sul No azul pintado de azul No azul pintado de azul No azul pintado de azul Voando do norte pro sul Voando do norte pro sul Voando do norte pro sul Eu te dei meu amor Voando do norte pro sul 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 Outro ano passou tão depressa Dias tristes, dias tão sem graça Porque sozinho agora estou tão só E dói pensar Como vai ser Pra te esquecer, meu bem Quando eu fizer um brinde para alguém Tchim, tchim, saúde e amor Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, pelo nosso amor Tchim, 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 tchim Faz um ano que te conheci E do teu olhar me enamorei Tchim, tchim, tchim Um brinde ao nosso amor, meu bem Tchim, tchim, saúde e amor Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, pelo nosso amor Tchim, 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 tchim Faz um ano que te conheci E do teu olhar me enamorei Tchim, tchim, tchim Um brinde ao nosso amor, meu bem Tchim, tchim, tchim Um brinde ao nosso amor, meu bem Tchim, tchim, tchim Um brinde ao nosso amor Tchim, tchim, tchim Pelo tempo que a gente namora Eu pensava que você soubesse um pouco mais de mim Você pensa que corro da raia Diz que esse caio na gandaia Mas não é assim O amor que vive no meu peito Sempre foi sincero e verdadeiro Você tem o que ver Pelo tempo pra sua cabeça Não é hora de virar a mesa Eu quero só você Tenha calma, escute mais seu coração Pra não ter que conviver com a solidão Deixa esse teu ciúme jogar tudo fora Você não pode judiar do nosso amor assim Procure respeitar o tempo em que a gente namora Meu coração só pede pra você acreditar em mim O amor que vive no meu peito O amor que vive no meu peito Sempre foi sincero e verdadeiro Sempre foi sincero e verdadeiro Você tem o que ver Dê um tempo pra sua cabeça Não é hora de virar a mesa Eu quero só você Eu quero só você Tenha calma, escute mais seu coração Pra não ter que conviver com a solidão Deixa esse teu ciúme Deixa esse teu ciúme jogar tudo fora Você não pode judiar Você não pode judiar do nosso amor assim Procure respeitar o nosso amor assim Procure respeitar o tempo em que a gente namora Meu coração só pede pra você acreditar em mim Deixa esse teu ciúme jogar tudo fora Você não pode judiar do nosso amor assim Deixa esse teu ciúme chegar Ai de por政ã misung Please love me Diz por favor Por que Tu és indiferente Ao meu pobre amor Love me Please love me Eu te amo Tanto Meu bem Será que tens prazer Em me ver Sofrer Eu procuro no silêncio Dos teus olhos encontrará A esperança de esperar O dia de ver o amor em ti Em ti por mim De te amar De viver em fim Love me Please love me Diz por favor Por que Por que Tu és indiferente Ao meu pobre amor Quando começo a recordar Esse teu modo de sorrir O céu que existe Que existe só nos braços teus Meu coração Meu coração Põe-se a cantar Meu coração Põe-se a cantar Quando começo a recordar Daquele beijo Tu em mim A meu amor Nesse teu modo de sorrir No céu que existe No céu que existe Em teu olhar Onde as estrelas vão dormir Nossos encontros sem adeus Um mundo lento e sem igual Que existe só nos braços teus Quando começo a recordar Meu coração Meu coração Põe-se a cantar 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 Se alguém disser que está por você apaixonado Querendo te dar carinho, carinho te dou dobrado Se ele te der um beijinho atiçando os seus desejos Eu te cubro inteirinha com uma chuva de beijos Se ele te fizer agrado com uma rosa em botão Eu mesmo abro meu peito e te dou meu coração Eu mesmo abro meu peito e te dou meu coração Eu não vou deixar que outro tenha seu calor Eu sou egoísta em matéria de amor Num amor sincero ter um sócio não convém Não, não vou dividir seus carinhos com ninguém Se alguém te cortejar reclamando poesia Eu cantarei o teu nome numa linda melodia Se ele oferecer com fogo pra roubar você de mim Te roubo, te faço amor, sobre lençóis de cedinho Se ele quer te dar abrigo, te levar pra uma casinha Te levo pro meu castelo, te faço minha rainha Te levo pro meu castelo, te faço minha rainha Eu não vou deixar que outro tenha seu calor Eu sou egoísta em matéria de amor Num amor sincero ter um sócio não convém Não, não vou dividir seus carinhos com ninguém Não, não vou dividir seus carinhos com ninguém Eu sou egoísta em matéria de amor Eu sou egoísta em matéria de amor Eu sei que pra sempre em minha vida Terei a lembrança tão querida Dos dias felizes que em Roma Eu vivi Arrepender de Roma Pois paz Por revoar É desejo meu ter algum dia A minha alma cheia de alegria E voltar a Roma que encantou Meu coração Música 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 Eu sei que pra sempre em minha vida Terei a lembrança tão querida Dos dias felizes que em Roma Eu vivi Aqui felizes que em Roma Por paz Por revoar É desejo meu ter algum dia A minha alma cheia de alegria E voltar a Roma E voltar a Roma que encantou Meu coração Música 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 Hoje estou triste Acordei Acordei chorando De um grande amor Fiquei Fiquei lembrando Da minha vida Da minha vida Com devoção Com devoção Depois Nos olhos Nos olhos meus Agora A vida É tristeza e dor Morrer Morrer aos pontos É viver De amor Eu entreguei Meu coração A quem amei Com devoção Depois Então só Fiquei Lembrando Lembrando Amor Muito Eu chorei Lembrando Amor Muito Eu chorei Que dimension Em 주 To Lai Mi одно Ou me queiras ou me deixes, tentarei não mais te ver, pra viver assim contigo, eu prefiro te esquecer. Que eu te quero, tu bem sabes, finges, não acreditas, eu não sei o que pretendes, com tua forma de pensar. Diga-me a verdade, que sentiste comigo, se fui simples amante ou apenas amigo, quero estar ciente, nada está errado, pelo muito que te quero, estando a teu lado. Diga-me em dias, quando me abraçavas, se me davas teu corpo, depois me enganavas, pois os teus caprichos me matavam de ciúmes, me destruías tudo o que eu sonhava. Mas às vezes me arrependo, até deixo me levar, por teu pobre sentimento, e tua forma de pensar. Sempre fui um pobre todo, pelo muito que te quis, não me amas, não me queres, nem me deixas ser feliz. Só queria saber, o que se passa comigo, que tento esquecer-te, porém não consigo. Não sei se há desejo, paixão ou loucura, tantas coisas juntas, tantas amarguras. Mas eu te confesso que chegou o dia, de não ser mais brinquedo, ninguém nunca me amou. Só quero que deixes em paz minha vida, já não me interessa mais, seu jogo acabou. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Se tá no whisky gelo, ajuda quem vai esperar, olhando o telefone do meu lado, Já me sinto apavorado, esperando alguém ligar Combinamos nove horas, e já são quase dez E nada de tocar No desespero, eu ligo o número dela Mas no mesmo instante, ela também liga sem parar No desespero, eu ligo o número dela Mas no mesmo instante, ela também liga sem parar O sinal de ocupado, soa pra ela e pra mim Já fico imaginando, um outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E se estima sem apelo Assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, uísque e gelo No desespero, eu ligo o número dela Mas no mesmo instante, ela também liga sem parar No desespero, eu ligo o número dela Mas no mesmo instante, ela também liga sem parar O sinal de ocupado, soa pra ela e pra mim Já fico imaginando Já fico imaginando O outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E se estima sem apelo Assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, uísque e gelo Queria dizer A gente fica esperando De coisas Que nascem do coração Estando até o lado sinto Que não posso Tenho medo Esta é a primeira vez Que estou amando De verdade Não sabia que existia No amor Felicidade Eu gosto tanto Quando estou Junto de ti Quero gritar Que sou feliz Esta é a primeira vez Que estou amando De verdade Não sabia que existia No amor Tanta saudade Fico tão triste Quando estou Longe de ti Tenho certeza Então És o meu grande amor Sem teu carinho Eu não sei viver Teus olhos me dão Ternura Me fazendo desejar Viver a teu lado sempre Para amarte Para amarte E adorarte Esta é a primeira vez Que estou amando De verdade Não sabia que existia No amor Felicidade Eu gosto tanto Eu gosto tanto Quando estou Junto de ti Quero gritar Que sou feliz Esta é a primeira vez Que estou amando De verdade Não sabia que existia No amor Tanta saudade Fico tão triste Quando estou Longe de ti Tenho certeza Então És o meu grande amor Sem teu carinho Eu não sei viver Esta é a primeira vez Que estou amando De verdade Hoje Mais que ontem Estou te amando Amanhã Meu bem Se vivo Eu for Ao amanhecer Eu quero Te dizer Que é Ainda maior O meu amor Para sempre Minha Namorada Quanto tempo Aqui Eu te esperei Tu Serás Pra sempre A minha Amada O sonho lindo Que Realizei Vida Vida Te dei Vida Que Te dou Hoje Eu te encontrei Nada Em Me Mudou Quanto Eu Te chamei Quanto Ainda Te chamo Sempre Eu vou Dizer Te amo Vida Que te dei Vida Que te dou Hoje Hoje Eu te encontrei Nada Em Me Mudou Quanto Eu te chamei Quanto Ainda Te chamo Sempre Eu vou Dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Sou eu Que telefono Sempre No seu trabalho Coloco Caixas De Pompons Em sua Mesa Sou eu Que lhe mando Flores Quase Toda Tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho bilhetinhos de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu, o seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, o seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Sou eu, que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, que agrado tanto a sua família Sou eu, que lhe passo trotes pelo telefone Sou eu, que fico em si humano quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu, que te namoro sempre Sou eu, que te namoro sempre às escondidas Sou eu, que te namoro sempre às escondidas E sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia, um dia eu perco esse medo Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Sou eu, que te namoro sempre às escondidas Sou eu, que nasce esbozploys Sou eu, que eu perco esse medo Sou eu, que te amando Sou eu, que te amando Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado O que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, o seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu, o seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, o seu apaixonado É estar junto a ti É pensar somente Com ardente paixão Orar É querer teu amor Que é meu mundo de paz Minha eterna oração Deixar É poder É poder converter Uma doce ilusão Em milagre de amor É viver É pensar somente É pensar somente É sensual Em milagre de amor É oração Em milagre de amor Em milagre de amor Em milagre de amor Em milagre de amor Quero Em milagre de amor Amor Em milagre de 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 amor 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 Em milagre de amor É para int Butter Em milagre de amor